Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Marina, aluna da vivência do ilustrador. E a primeira coisa que eu sempre comento é que tenha deixado espaço para o texto. E o dela está certinho. Aqui talvez eu tenha que diminuir um pouquinho para que não fique em cima da ilustração. A segunda coisa é que o esboço esteja bem nítido. No caso dela, parece que ela usou um lápis com uma ponta meio grossa para fazer o esboço. Qual é o problema disso? É que a gente não consegue visualizar bem os elementos. Ela não consegue desenhar, por exemplo, os olhos. A gente não consegue visualizar bem cada um deles. Acho que ela poderia refazer o esboço e usar um lápis mais fino. Ou até usar uma mesa de luz, um papel vegetal e passar ele com um lápis bem mais fino. Ou até mesmo usar uma caneta para apresentar o esboço. No nosso caso, não precisa refazer, porque eu já vi. Mas quando for mandar para um cliente, fazer com que as linhas fiquem mais precisas. Algo interessante da ilustração dela é que ela usou dois pontos de vista. O ponto de vista para o circo, para o picadeiro, de cima. E o ponto de vista frontal, para os personagens. Embora isso seja interessante, deixa um pouco confuso. Pode ser que o leitor não entenda esse ponto de vista. Então, na minha opinião, ela poderia fazer o picadeiro mais inclinado. Fazer com que ele ficasse assim. De forma que a gente consiga ver os personagens, como eles estão aqui, de frente. Mais ou menos nas mesmas posições. Algo interessante dessa ilustração é que ela usou bastante personagens. E não é fácil desenhar tantos personagens numa só página. No entanto, acho que ela poderia refinar um pouco mais os personagens. Para que a gente consiga visualizar eles um pouco mais. Ou, se isso for complicado, talvez ela possa fazer os personagens com menos definição. De modo que a gente veja mais ou menos a sombra deles. E o foco fique mais nos personagens principais. Sobre o trampolim, ou o cavalo olímpico. A proporção dele está muito grande em cima em relação aos pés. Então, não fica claro que é um trampolim. Vou colocar aqui uma imagem de um trampolim. Ou cavalo olímpico. Note como a proporção dos pés do trampolim é bem grande em relação ao corpo aqui. E olha o tamanho do ginasta. Ele é quase do tamanho aqui do trampolim. Vamos ver o dela. Aqui, a ginasta é bem maior que o trampolim. Então, não fica claro para o leitor que isso é um trampolim. Algo que eu achei bem interessante é que ela fez as personagens em movimento. Olha só, tem até a musculatura da barriga. Essa daqui, ela fez em uma posição bem difícil de desenhar. Achei que ficou excelente. Só a mão, que não está bem detalhada. Mas a gente consegue visualizar bem. Inclusive, ela deve ter observado bem imagens para desenhar isso. Bem como essa daqui também. Achei que ficou excelente. E o ratinho também está uma graça. No entanto, esse gatinho aqui, por exemplo, ficou muito maior do que a criança. Pode dar a impressão, na verdade, que é um animal do circo e não um gatinho. Sobre essa luz aqui no canto, acho que ao invés de fazer uma lâmpada, ela poderia fazer um feixe de luz aqui para dar mais ênfase aos personagens principais. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui são somente sugestões. E fica a critério dela mudar ou não conforme o que ela for escolher. Uma última coisa que eu queria dizer é que ela poderia aproveitar essas bandeirinhas aqui e talvez fazê-las de forma que fiquem aqui em cima, não exatamente em cima do texto, e aqui, pegando a ilustração inteira. Ou talvez fazê-la mais retinha aqui em cima, de forma que não atrapalhe a leitura do texto. Obviamente, como eu disse, são só sugestões. Quero agradecer à Marina por ter enviado, a você que está assistindo, e desejo uma ilustrada semana. Tchau! Tchau! Tchau!